Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meia que já foi anunciado oficialmente como novo reforço do Santos Estamos falando de Luan Dias, 25 anos de idade que disputou o último paulistão pelo Água Santa Vice-campeão do torneio e chega para ser mais um atleta do peixe No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores, cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando nosso cupom UFB Sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Luan Dias na atual temporada, temporada de 2023 Lembrando mais uma vez que ele tem 25 anos de idade, 1,81m, estava jogando pelo Água Santa, disputou o Paulistão Vamos lá 14 partidas, todas elas como titular 1 gol marcado, 1 assistência, 1 pré-assistência 13 passos para finalização 17 arremates com 29% De acerto no gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 7,3 vezes A cada 90 minutos Isso é um número bom para o meio campista Um cara que está sempre ali numa faixa ocupada do campo Que tenta jogadas de criação Um tanto quanto um pouco mais difícil 7,3 é um número até abaixo da média, foi bem Nesse fundamento para quem não está familiarizado Com esse tipo de estatística Acertou 78% dos passos que tentou Tomou 4 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Luan Dias Nessa temporada, em 2023 Galera, ouvi-negra, conta para mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam da performance do atleta Nessa temporada Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Descontinho Então corre lá na Centro Que está rolando o nosso cupom O FBScout 10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centro Como por exemplo Uniformes oficiais do Santos Você pode encontrar com desconto Tá bom? Voltando para o Luan Dias Temporada De 2023 ano De 2023 Bem pessoal Por mais que os números não surgiram Não é apenas um gol Apenas uma assistência Nem tanto espaço para finalização Assim o Luan Dias veio Se de uma boa campanha No Campeonato Paulista Era o Camisa 10 O titular absoluto do Água Santa Que fez uma campanha surpreendente Eliminou o São Paulo Chegou a ganhar do Palmeiras No jogo de ida Da final Então assim Ele chega em bom momento físico Com certeza Estava jogando Jogou praticamente todas as partidas Da competição Tecnicamente chega com confiança Para reforçar o Santos Por mais que os números não surgiram Ele chega assim Depois vivemos assim Um dos melhores momentos Da sua carreira Tá bom? A nível de posicionamento De função Dentro de campo O jogador é o meia É o meia atacante Joga por dentro Pela direita e pela esquerda Como ele pode Dentro das quatro linhas Ajudar o Peixe Vem para a tela Para vocês verem comigo Mapa de movimentação Mapa de calor Do jogador Na temporada de 2023 A gente percebe que ele é um meia Tá bom pessoal? Não é um jogador de velocidade É um cara que vai atacar As laterais do campo Parte para cima Dos marcadores Chegar na linha de fundo Nada disso É um cara que vai organizar Mas o jogo é um cara mais cadenciado Um pouco mais técnico Que cai mais pela meia direita Tá bom? Costuma pegar Na direita trazer para dentro Para criar situações Ofensivas Ele é canhoto Para quem não sabe Então joga com o pé trocado Digamos assim Não chega a ficar completamente aberto Ele circula muito também Para a faixa central Para o corredor central Como diria o Pedrinho Por exemplo Lá no Sport TV Canhotinho Não vai ficar sempre centralizado Vai também se circular mais Para o lado direito Pode cair pelo lado esquerdo Também em alguns momentos Pela meia esquerda Pode Tem qualidade para isso Mas a tendência Pelo que ele mostrou Nos últimos jogos Últimos tempos É que cair mais pela meia direita Do campo Tá bom? Beleza A temporada de 2023 Paulistão Pelo Água Santa Mas ele esteve inserido na Série A No ano passado Na Série B No ano retrasado Viveu outros momentos também Dentro do contexto Do futebol paulista E como vem sendo A carreira do Luan Dias Será que quando ele foi alçado A uma categoria mais difícil De competitividade Ele conseguiu performar Bem como pelo Água Santa Vem para a tela Para vocês verem comigo Pequeno histórico Na carreira Das últimas quatro temporadas De Luan Dias Como atleta profissional Vamos lá 2019 Pelo Água Santa 29 jogos 22 deles como titular Um gol marcado Duas assistências 2020 Jogou pelo Água Santa E pela Pontes Preta 31 jogos 19 deles como titular 2 gols marcados 1 assistência Aqui é bom lembrar Que até 2021 Água Santa viveu muitos momentos De Copa Paulista Série A2 Do Paulistão Então assim Temos que levar isso em conta Tá bom? Em 2021 por exemplo Ele joga a Série A2 Pelo Água Santa Depois vai jogar a Série B Pelo Goiás Somando tudo Faz 45 jogos 29 deles como titular Marca 6 gols E dá 5 assistências Isso aqui é nível de números A melhor temporada Da carreira do Londres Mas como ele fez quase tudo isso Pela Série A2 No Água Santa Ainda acho que 2023 Tenha sido um momento De mais protagonismo Tá bom? Em 2022 Faz algo parecido Joga a Série A Do Paulistão Pelo Água Santa Em 2022 nesses momentos Ele praticamente não jogou Tá bom? O grosso dos números de jogos De titularidade De gols Sempre o Água Santa Jogando no contexto local Paulistão Série A2 Copa Paulista Quando esteve inserido Em torneios nacionais De alto escalão Realmente Teve pouca minutagem Não conseguiu render muito bem Tá bom? Voltando pra mim pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação As chegadas de Holandias Pra reforçar o Santos E o que eu falei agora No nosso último quadrinho Vai mais ou menos reger A minha opinião final Do nosso vídeo É um jogador que vive uma boa fase Jogou bem Pelo Água Santa Essa Série A Assim como tinha jogado bem Pelo Água Santa Série A2 Por exemplo Em 2021 Em 2022 não foi tão bem assim Mas o Água Santa É daquele contexto Que ele já tá há muito tempo Já conhece os caminhos Copa Paulista Série A2 O próprio Paulistão São torneios Com um nível mais baixo Mas que o Paulistão da Série A Tenha um nível técnico mais alto Dentro do contexto Estadual Mas jogou Série B Pela Pontes Preta Série B pelo Goiás Série A pelo Goiás Nessas três oportunidades Ele praticamente não viu bola Não conseguiu jogar tão bem É um jogador jovem ainda Por mais que não seja tão novinho É 25 Mas sinceramente Porque o Santos precisa hoje Para as carências Que tem ali Para a urgência de bons reforços Acho uma aposta Com certeza Mas uma aposta Bem arriscada Para ser sincero Eu não faria Essa agoneração Acho bem provável Que ele chegue E consiga ser um protagonista Do Santos No Brasil A tendência é que seja No máximo No máximo A composição de ele É um cara para entrar De vez em quando Bater uma bola parada Que ele faz bem Uma falta Um escanteio Mas a nível de consistência De jogo De peso de camisa Acho improvável Que o Luan Dias Consiga ser um protagonista Nesse ano de 2023 Tá bom? Dei a minha opinião Falei para caramba Agora quero saber de você Torcedor do Peixe Se gostou da contratação Concorda ou discorda Da minha opinião Conta para mim Nos comentários do vídeo Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu